Música Salve salve meus irmãos, muito boa noite. É com a graça de Deus que vamos apresentar agora mais um programa A Alma Aclama com o terapeuta holístico Edson Roça. E hoje nós vamos ter a presença de mais uma vez desse grande irmão espiritual que está vindo aqui compartilhar conhecimentos conosco. Eu estou falando do Sr. Zé Pilintra das Almas. Então eu peço a vocês que escutem esse vídeo com bastante atenção, aproveitem todo esse conhecimento da forma que vocês acharem melhor e sintam tudo aquilo que ele vai dizer. Não somente entendam com a sua mente, mas tentem sentir isso no seu coração para que ele possa estar conseguindo causar alguma mudança na sua vida que seja para melhor. A todos vocês eu desejo muito axé e bom programa. Boa noite. Boa noite. É... Seu Zé? A vontade. Salve Seu Zé, que bom que nós podemos conversar de novo. É... Seu Zé, pelo que o Edson falou, nós vamos continuar aquela conversa que nós paramos. E desculpe não ter tido tempo hábil para poder continuar com o senhor, mas hoje eu estou à sua disposição, viu? Negão, eu sei muito bem como funcionam os trâmites da vida aqui da terceira dimensão. Tenho que desculpar nada. Continua. Tá certo. Miquinho, nós não paramos nada. Eu não estou aqui? Sim. Eu não estou aí? Com certeza. Pegue a barca. Estamos nela, Seu Zé. E graças a Deus por isso. Bom, Seu Zé, pelo... Até onde nós paramos na nossa última conversa, seria sobre uma questão que o senhor disse que vinha para falar sobre como eu estava indo, como eu estava procedendo, não só com esse trabalho, mas também pela minha vida. Então, utilizar o meu exemplo para, de repente, poder estar nos meus erros e acertos, eu posso estar vindo, servindo de exemplo para ajudar outras pessoas. O senhor quer continuar nesse tema hoje ou quer falar sobre outra coisa? Você está me fazendo uma pergunta do seu trabalho que o senhor faz envolvendo essas coisas de internet, é isso? Sim. Eu, para quem já conhece, sabe que eu prezo muita autenticidade das pessoas. Sim. Antes de ser bruto e estúpido, eu calo a minha boca. Vocês que estão me ouvindo podem, sim, ser autênticos, sem serem delicados. Você pode ser cortês, educado, gentil e autêntico. Isso combina. Agora, autenticidade não combina com... Conveniência, falsa aparência... Miguel... Puxação de saco, balé. Entendeu, Nen? Sim, senhor. Ao meu ponto de vista particular, eu sempre boto esse particular porque... Se outros Zés e outras entidades falam de outro jeito, não desmerecem a mensagem das supostas entidades como do suposto Zé Peninta que está falando aqui. No caso, Deus Zé Peninta das Alves. Nome simbólico que eu uso. K1, K1. K1 com seu grau de consciência, com o peso da mesma consciência ou com a leveza da mesma consciência. Agora, Nen. Simbólico de peso ou leveza de consciência, o único prêmio que tu tem no teu trabalho é te ter, se manter e quem sabe quando o vós me sei desencarnar, se levar em paz. Ponto. Tá certo. Se você tiver isso, é o meu ponto de vista particular, como uma autoconquista, você já ganhou o bingo. Você quebrou a banca. Talvez não. Sim, senhor. Agora, se tiver outros interesses com isso, lógicos, sensatos, de despesos, despenso, por causa de todas essas coisas que vocês necessitam, sem desmano, também não vai manchar o seu trabalho. O que mancha o trabalho das pessoas, agora estou falando geral, não é do senhor, só do senhor. Sim. É levar um trabalho como esse, falando com entidade, com espíritos, fazendo reforma íntima, reforma interna, fazendo reforma espiritual, expansão da consciência, com 300 nomes, não é isso, Nen. Sim. Com o interesse apenas de se promover e ficar como o padrinho do bingo, o bicheiro dono da banca, como se fosse o único, mais importante e o todo poderoso. Aí já começa a vaidade. Sim. Também pior ainda, achar que o que está fazendo, faz dele ou dele salvos. E aí já vem o orgulho. Porque não adianta salvar 20 mil, nem 3 mil. Salva-se a si mesmo. É este salvamento, por si mesmo, e em si próprio, é que é a bola da lei. De fato. Não vou parar por aí hoje, Nen. Sim, senhor. Mas o que está dando? Porque, Nen, nós espíritos, eu não estou largando cartola para ninguém. Se servir e vestem até os pés, problema é de quem quer. Sim. Quem quiser ouvir fica dodóizinho pelos outros também Eu não sou hipócrita não Eu falo em outros lugares E vou falar em muitos outros ainda Quem quiser convidar Mas eu sei muito bem quem é quem Eu faço a minha parte Junto com a do seu ex Com esse médico homicê O que as pessoas vão fazer com isso O problema é delas A autenticidade minha foi lançada Por mais que alguns ou outros Quem for possa contundir Vai concundir a vida deles Não a do seu Edson como médium Nem menos o meu trabalho como entidade espiritual Agora nenhuma entidade Se presta A puxar o saco Independente do trabalho Eu falo fora do trabalho em si Proposto De uma agressão seja com quem for Ou quando for Na conveniência De falar assuntos Ou fazer polêmica Sobre assuntos Como palhaços em picadeiro Para os outros palhaços Pobre correr Eu não retiro o que eu falei Juninho Com certeza Porque senão eu vou dar palhaçada Todo mundo é palhaço então Então tem o conhecimento espiritual No circo Todo conhecimento espiritual Que é crivado de polêmica É imbecilidade E má intenção Uma pessoa que está avisando Muito mais se promover Ou dinheiro Ou alguma coisa De que realmente Lançar de coração As coisas claras Sem firula Como diz o Benedito Sem hipocrisia E sem polêmica Do que é Do espírito puro Simples e verdadeiro E indivisível no homem Aí é o meu ponto de vista Muito pessoal Sim Mas como eu disse O problema é de quem faz Com certeza O problema é de quem faz Pergunta Nen Sabe o que é interessante Disso tudo também Silvé É As pessoas verem Esse tipo de conversa nossa Que isso serve de um toque pra mim E também pra muita gente Porque alguma vez Eu posso tentar me desviar Dessa linha que eu sigo E posso estar tentando Cair numa questão de conveniência Esse tipo de toque Eu escutando e reescutando Várias vezes Dentro do meu aprendizado Ele talvez me ajude A me manter nessa linha Nesse contexto Livro Tenho um livro Le peço perdão Telecordado Por favor Silvé Me pede o leito de tudo A única coisa que eu agradeço Nele é isso Outras não muito Mas respeito Ele tem o gênio dele Eu tenho o meu Ambos são difíceis Bem complicados Tanto dele como o meu Tá ouvindo né Sim senhor Comigo porque se mexe Não tem esse negócio de adoração E puxar saquinho Mas tem respeito Sim Disciplina é Ter uma proposta O trabalho é esse Assim, assim, assim Deu O que o sué faz na vida particular O problema é dele E como eu trabalho No plano espiritual O problema é meu Ele não tem ficado a doizinho Comigo nem eu com ele Ninguém é criança Já começa aí Isso chama respeito Sim E o senhor ia falar de um livro? Sobre o livro né É Irmão Jacob Irmão Jacob É o livro do Irmão Jacob Voltei Neste livro Todo médium que se julga Fazer alguma coisa grande Perante a doutrina espírita Ou espiritualista Que se julga Fazer demais Não é assim que vocês se infram Alguns? Sim Deveria ler e estudar Que ali é um tapa Na cara E um soco no rim É a história de alguém Que se sentiu Bambamba Quando chegou No outro lado Acho que eu conheço a história Sim Viu que tinha menos luz De que o pior obsessor Porque fazia Para se aparecer Comprava casas espíritas Mas não depositava O seu coração Ou seja Ele dava a zã O próprio ego Perfeito Pintava as paredes Com tintas caras Chãos bonitos Tudo bonito e pomposo Adorava fazer Diálogos lindos Mas de coração vazio Escrevia coisas maravilhosas Por isso que eu sempre falo Para o seu Edson Que a pessoa está escrevendo Essas merda aí Linda e maravilhosa É o meu modo de falar Viu, né? Sim Viu, se me perdoe E vós me sê também Quando eu digo merda Eu espero que ninguém se ofenda Acho que nunca ninguém falou isso, não é? E não estou na autodefesa, não É o meu modo de falar Eu entendo que é bonitinho Falar de amor é bonitinho Falar de amado Mas deixa de ser cocô Ou merda Quando se sente Por isso que eu não pego no pé dele Ele é um homem complicado Mas ele é um homem Que respeita o ser humano É isso que me atrai Vergonha na cara Ele tem vergonha na cara Não é porque o seu Edson é bom, não Porque se ele fosse bom, anjinho Eu como capeta que sou Não estaria perto dele, não Quando eu digo capeta Tenho como quiser também A vontade, né? Tá certo E... Então a gente volta naquela velha questão Não é, seu Zé? Que é necessário fazer O sentir E não simplesmente uma ação material Que poderia simplesmente dar vazão ao ego Ou até mesmo um ato vazio Como você mesmo comentou Que dá sentido Torna as coisas superfas Torna a parede de tijolo Com a validade de uma parede de gesso Elas vão se deteriorar mais rápido Torna uma parede legítima de gesso Com a validade de duração Como se fosse uma parede de isopor Você entende, menino? Agora, quando você Consente Concebe O que sente por si mesmo Raciocinando Você dá um sentido A uma parede de gesso Como se fosse um concreto Verdade É que vocês da Terra Invertem os valores Por convenir Não é por burrice, não Eu sempre digo isso Para esse menino E hoje divido com quem quer ouvir Eu desconheço Ser humano Burro Agora, o que eu mais vejo Nessa Terra É o ser humano Que ignora-se Perante a sua própria vida Ignora-se Como um ser raciocinante Pensante Que sente Pela sua própria existência E aí, rapaz Aí o burro Se torna mais inteligente Que pelo menos Ele é esperto Fica só na sombra, né? Tá certo Mas aí, Seu Zé Entramos em duas questões, então Colocando disso Dessa forma que o senhor passou Seria Um primeiro caso Meu ponto de vista Sim Um primeiro caso Uma pessoa Ela tem o amor Ela sente Mas ela não tem O crivo da lógica Do chamado bom senso Para estar dando A racionalidade Unida àquele sentimento Ela vai amar Vai se deixar levar Por qualquer coisa Que toque Que toque seu coração Independente se isso For positivo ou negativo A sensibilidade Exatamente E um segundo caso Uma pessoa Que ela é muito lógica E tem uma pouca sensibilidade Então ela vai se deixar Sempre pelo crivo da lógica Não sentindo muito Daquilo que faz O que está à sua volta A autossensibilização Sensibilidade é uma coisa A autossensibilização No primeiro É uma pessoa Muito coração mole Não é isso? Isso Pode se dizer assim Seu Zé Pode se dizer assim De uma forma Sem ofender ninguém Não, assim Pode se falar assim Uma pessoa Que ela Eu sou assim mesmo E a proposta Da nossa conversa É falar De humano para humano Sem problema nenhum O Zé Lenta das almas Mas estou aqui Como um homem Um Exu Um homem Como um ser Como um queiram ter Falando com voz de ser Sim E para Trabalhando na encruza Nem muito menos Trabalhando com energias Exu Na rua Estou aqui trabalhando Numa proposta De falar Olho no olho Se eu lá posso falar assim Então quando uma pessoa É muito maria mole Coraçãozinho de manteiga Está ouvindo? Sim senhor Vive nessas Paixonite bravas Quem tem muita Paixonite Seja e por que for Pelo outro Pode ter certeza A Paixonite Só vem do senso de culpa Culpa seu Zé Sim É uma culpa Que Transparece-se E acaba Saindo do seu medo Por não ter amor próprio Ou por não manter Este amor próprio Por si mesmo Ou por si próprio A unidade Só é divina Quando A mesma unidade É Amor Por si Aí ela se diviniza Aí há realmente O que vocês chamam De divinização O coletivo Torna-se divino Quando isso ocorre Unitariamente Aí fica sagrado E divino Mutuamente Enquanto isso não acontece Fica profano Você entende? Entendo É o amor É o amor Que dá esse endossamento A tudo Que transmuta O que é porfano Em algo divino E sagrado O ser humano Já é Divino E sagrado Por natureza Ele precisa perceber Ele só não se percebe Ele fica jogando O bingo lá fora Procurando lá fora O que já está Dentro de si Natamente Sem fazer força Naturalmente Então as pessoas Que tem o coração Muito mole Não é um julgamento De Zé Pelinda É um ponto de vista Para as pessoas Que são Emotivamente Não desequilibradas Mas apegadas Emocionalmente Possessivas Em termos de excessivo Que eu estou falando Não estou falando Para qualquer coisinha Não estou falando Para qualquer Que a grande maioria Maria vai com as outras Estou falando Para aquele Que realmente Não doa-se Para o outro É aquele que se dá Toma aí Faz o que tu quer Entendeu, Nenê? Sim A pessoa Em si Ela não tem O autocuidado De notar-se Quando Estar sensível Porque não é Que ela não tem sensibilidade Por mais que eu usei isso Falta sensibilidade Há tempo ainda De eu corrigir um pouco As palavras Que as pessoas Pegam muitas coisas Pequenas Não é isso? Pelas coisas pequenas Pelas curvas Fechadas Deviam se apegar Mais na mensagem Em si A sensibilidade Que eu estou falando É sentir-se Por si Vocês têm Um termômetro Dentro de vocês Quando vocês Estão felizes Mesmo Prenamente Dificilmente Você vai sentir-se Bem Sozinho Você tem uma força Além do teu raciocínio Que te empurra Te propulsa A dividir Esse teu amor próprio Com o homem E de preferência Aquele que tu nem conhece Sendo o que cordial E educado Respeitoso E caloroso Amigo Verdadeiro Fiel Companheiro Entendeu rapaz Sim Vocês estão na merda Sofrendo Muito E de verdade Vocês fazem o contrário Vocês querem sair De perto de Deus E todo mundo E continuar metendo A faca no seu coração Ou no seu A faca que eu digo É o Coitadinho Pobrezinho E a turma do inho Você entende rapaz? Entendo Tanto numa Como noutra O que pesa É sentir-se Perante O termômetro Da sensibilidade Que envolve você Perante O que lhe acolhe Do externo O que lhe abrange Do externo O que lhe atinge Do externo E como você Adere-se Às coisas Que estão Fora do teu interior Ou com facinho Delírio Loucura E ilusão Ou com razão Com sentimento Com raciocínio Com lógica Com inteligência E com as emoções Armônicas e equilibradas Eu acabei de falar De bem e mal Paz e trevas Tem de mim Sim senhor Essa falta De amor próprio Que transparece Como medo Traumas Culpa Inveja Ganância Egoísmo E outras coisas mais Que o medo É causador Morde todos os males Mas em cada pessoa Se transparece Se transforma E se transmuta Para fora da mesma Perante o alheio Dia a dia Com vários nomes Com várias facetas Verdade Tem pessoas Que são fortes Mas são medrosas Quando são medrosas E tem muito medo E usam essas forças Elas se tornam o que? Prepotentes E agressivas Tem pessoas Que são Extremamente capazes E tem muito medo Então se transformam Gananciosas E egoístas Eu estou falando Psicologia humana Sim Entendeu menino? Sim senhor O Exu que trabalha muito Nós não trabalhamos Prantado Numa encruzilhada Ou num cemitério Ninguém me plantou lá Não estou grudado Nesses reinos Eu trabalho Nos reinos Mas eu não sou O reino em si Entendeu? Sim senhor O trabalho de Exu Se de qual for É muito mais amplo Eu já disse É a mente humana Em seus vários graus E subgraus Então menino Eu falei de uma situação Agora Quando é Aquela pessoa Fria E calculista Ao extremo Que para dar um passo Ela precisa contar Um mais dois Para apertar sua mão Ela tem que pedir O teu RG O número Porque todo frio E calculista Geralmente é desconfiado É desconfiado Porque ele vive Nas suas íntimas Vou repetir Íntimas incógnitas Porque uma matemática Fria Sempre vai sair E soar Para aquele Que calcula Como com resultado Duvidoso Então ele vive em que? Incógnitas Incógnitas Ininterruptas Intimamente E por viver E por viver nessas incógnitas Interruptas Intimamente Ele sabe Como funciona O mundo externo Mas ele não consente Aquela realidade do externo No seu mundo interior Por isso que ele tem em que? Que se autossensibilizar Consigo mesmo Ele não foge da casinha Mas ele vive Querendo fazer A casa dele Em cima do telhado Além Esmagando As pessoas Que estão no seu meio Principalmente Usando o que? A frieza Apenas da inteligência Intelectual Está claro menino? Sim senhor Segue a barca Dois casos Voltando agora Tanto da pessoa Que se sente Como coitado Como a pessoa Que começa a despertar Se não autossentir-se Como essa pessoa Dependendo do grau De consciência dela Ela pode ter um lampejo De entender Que o autossentir-se dela Não vai se tornar Uma arrogância De se achar melhor Por estar se descobrindo E essa pessoa Que está se Martirizando Por estar num momento De dificuldade Como o senhor falou Cravando a faca No seu próprio coração Em si mesmo Ela tende a se Autossensibilizar Para perceber Que ela pode sair daquilo Particularmente A bola da vez Nesse planeta aqui Não é A inteligência É a razão Você só galga A razão satisfatória Unitariamente Perante a tua vida Quando você Se consente Leia no dicionário Consentir-se E sentir-se Na sua própria existência Na sua própria vida O que nós vemos É que as pessoas Intelectualmente falando Vivem e sobrevivem E existencialmente falando Apenas convivem Umas com as outras Mas não sobrevive consigo mesmo Não se conhece Não se consegue Não sabe quem são Então elas passam A existir Fragmentadamente Falando Como autossatisfação própria Como alegria Para si mesmo Carentes pela felicidade Aleia Carentes pela Afirmação A aprovação A adoração Cuidado Ou até mesmo Por que não dizer Rancor ou puxar Saquismo a lei Aceitação Aceitação Está claro menino Sim senhor Eu estou falando Em vários ângulos Porque nós não estamos Falando em sentimento Psicológico Envolvendo Persona Nós estamos falando Em sentido psicológico Envolvendo A personificação Coligada ao caráter humano Eu não estou falando Difícil não Mas está na hora De as pessoas Entender que isso não é burro E eu De todos os Exus Da grande maioria Sou mais ameno Mais carente De alguma coisa Principalmente os Exus Daqueles que estão me escutando Os Exus Que vocês trabalham Não são burros Podem não ser inteligentes Mas não são Maria vai com as outras Autênticos Por assim dizer E a ausenticidade Saber quem é Isso não é soberba Sim Tem algumas palavras Nessa terra Que não pode ser dito Falar autenticidade O pessoal Começou soberbo falar Eu tenho temperamento Muito forte Eu já falei isso No primeiro diálogo Desse contexto Que nós estamos fazendo Não foi? É aquilo ali que está Quem quiser escutar Escuta Quem não quiser Fica à vontade Mas geralmente As pessoas que escutam Esse dia Que acompanham Esse trabalho Que nós fazemos Seu Zé Já começaram A ter um entendimento De como o senhor fala De como o senhor passa E as necessidades Que o médium tem E as necessidades Que o senhor tem Quanto a questão De passar a mensagem Independente Da forma Do soar Da palavra Eu acho que as pessoas Que pelo menos Acompanham esse trabalho Já conseguem entender O motivo da gargalhada Quando o senhor Expressa Uma palavra Como merda Por exemplo Eu acho que As pessoas Se tornam ofendidas Por se sentirem Incomodadas Com a mensagem Em si O que o senhor acha disso? Eu vou fazer uma coisa Para você Psicológico humano É uma criança mimada Faz sentido A psique humana É eterna É sapiência pura Agora Quando esse Psiqueio Psiquismo A força psíquica Se autoadultera Numa química Cósmica Ou divina Ou sagrada E começa a se facetar Pensamento Instinto Emoção Entendeu menino? Pensamento Instinto E emoção Não Estou dando Só pontos de vista Pois não Só as pensagens Aí começa a bagunça O caos É a separação Não é a união Neste contexto Neste contexto Não estou falando que as pessoas Tem que se Separar Não Ou tem que se unir Não é isso É a união Que faz a força Mas Quando a doutrina É espírita Que eu sou um espírito Que respeito A doutrina espírita Mas eu não sou espírito Diz que o espírito É puro e indivisível É nesse sentido Puro Se é puro é limpo É isento de qualquer tipo De o que? Anomalia Sim Correto? Sim Imperfeição O espírito é o que? Força psíquica Ponto Deus é Psíquico puro Ponto O espírito Não tem problema não A consciência é psíquica Vagante Dá o nome que vocês quiserem Quando essa força Nos multiversos Mas eu vou falar mais simples Daqui Começa No seu estado De emanar Se transmutar Em outras realidades Aí que começa O que simbolicamente Pela Bíblia Se chama de caos O que é caos? A não ser um agrutinado De muitas coisas De várias coisas desconexas Que não se encaixam Uma na outra E para se encaixar Como um grande Quebra-cabeça De trilhões De peças Necessita um tempo Necessita um momento E necessita Toda uma preparação De cada pecinha Para ela se habituar Em si E por si Para depois Se encaixar Em outra coisa Para se transformar Quem sabe Em alguma coisa Então seria Do caos A mudança E da mudança Ao crescimento Perfeitamente Entenda Um ponto de vista E uma linha De raciocínio Muito particular Se vir um afoito Já vai pegar E já vai fazer o que? Merda Eu estou falando merda Sem problema Não há problema E não é filosofia Não É um papo interessante Porque O psiquismo humano O psiquismo humano É uma crença Mimada Travessa Mas Esse psiquismo Pela força Da psique Psique Psiquismo é uma coisa Psique A psique é pura mesmo A força psíquica pura Ela é a sapiência Então é muito poder É muita força Do criar Eterno Para Um ser Multi Dividido Dentro de si mesmo As pessoas Pensam uma coisa Sente outra E se emocionam com outra Isso é união? Não Isso é separação Correto? Sim Então é um caos interno Mas não é Um caos imperfeito É um propulso De uma perfeição Para causar Um efeito Aí vem o que vocês chamam de carme Porque carme é efeito Um efeito de uma coisa mais Em amplitude de que é O caos Foi provocado Para causar o que? Geralmente Essa necessidade de mudança Esse caminho Para causar o que? Desculpa Não escutei Seu Zé Para causar o que? Para lhe dar o que? Uma maior Visão das coisas De si mesmo Quando você está Mentalmente harmônio Sentimentalmente harmônio Instantamente você pode estar Emocionalmente tranquilo Harmônio Afetivamente também você vai estar E seus instintos vão estar o que? Não adormecidos Mas o que? Harmônicos também A sua visão Fica mais ampla Dentro de si Causando Uma outra visão Dentro do que era caos Dentro de você Que não é mais Porque está amplo Porque a expansão da consciência É para dentro Não é para fora Sim O que é para fora Na expansão da consciência É a emanação Da sua conscientização E a sua conscientização Quando é emanada Ela cria realidades Para a sua Coisa Que era apenas ampla Tornar-se amplitude Fazer o que é perfeito Dentro de você Que até então não era Mas agora é Ver Deus Sobre tudo E todas as coisas Perfeito Aí vamos o karma O karma não é feito? Sim Se tudo que você vê Tem o efeito do perfeito Nas piores coisas E nas melhores Você vai ver Deus O espiritismo não fala isso? Sim, fala Só que eu estou vendo De um ângulo mais o que? Pé no chão Sem adoração E puxação de saco Sem babação de ovo É o estilo Que eu gosto de falar É esse mesmo Mas para quem gosta De estudar vários livros Pode até dizer Mas se quiser chato Confunde as pessoas Mas eu não falo merda Eu só gostei dessa palavra Você notou? Se enquadra em várias formas Cada um encaixa ela Como quiser Tá certo Mas Eu acho que eu estaria Sendo hipócrita Para o senhor Se eu falasse Que eu aceito isso Naturalmente Eu tenho Um entendimento disso Mas por mais Por eu viver aqui Na dualidade Não é uma desculpa É só uma observação Eu Nos atos de Deus Eu consigo compreender Que eu vejo Que existe uma necessidade Para o espírito Que sofreu Deus É uma força psíquica coletiva Sim Vocês tem Deus Como unidade única Aí começa a bagunça Hoje a ciência de vocês Já está criando o multiverso Será que esse mesmo Deus É Deus do multiverso também? Com certeza Se ele é Deus De outros multiversos De outras realidades Ele não é uma emanação Dele mesmo? Sim Mas eu entendo Que para uma pessoa Que não tenha muito conhecimento Mas tenha muito amor Provavelmente é muito mais evoluída Do que eu Como vocês falam assim Eu, Zé Pelinda Entende, menino? Sim, senhor Então que eu achei isso Bem frisado Mas é uma pessoa Que não tem conhecimento De física quântica Ou não tem Essa concepção De grandeza Infinita Do que é Deus Mas tem uma concepção De uma grandeza Finita Dentro Dos seus conceitos De religião Não de religiosidade Do que seja Deus Então ela vai limitar Deus A sua dor Com adoração E ela vai limitar Deus Com a sua dor Com a sua crença E pretensão Ou ela vai Estender Deus Com a sua alegria E a sua fé Não raciocinada Mas apegada Ou ela vai Lançar Deus Com a sua Inspiração de fé Também Não raciocinada Mas indolatada Está claro, menino? Está E é só vocês Que pensam um pouquinho Então quando começa A se falar de Deus Vamos falar bem Em português Todo mundo é santo Nessa terra Fala em Deus E olha a porcaria Que está Olha as religiões Como é que está Que o problema Não é a religião É a falta de religiosidade Das pessoas Dentro da religião O problema Não é as religiões Por mais que Em outros lugares Eu disse Como críticos Que deveria eliminar Tudo isso aí É o meu ponto de vista Sim E quando eu disse isso E torno a falar Vai se eliminar Um dia vai Porque religião É só mais uma bengala Como a do preto velho Aquela que o preto velho Fica batendo no chão É uma bengala Não é? Sim Quando ele vem É necessário Quando ele vai embora Ela fica de canto Sim Verdade Uma coisa é a religião Agora a religiosidade Ela existe Não pela palavra Mas pelo senso E o consenso comum De paz de espírito E de amor Ao todo Independente de religião Um ateu Muitas vezes Tem muito mais religiosidade De que um religioso É onde está Deus Está lá fora Ou está dentro de você Infinito E não finito Aos teus consentimentos Porque o que causa O consentimento De limitação Do bem e do mal É a religião Sem religiosidade O que causa Amplitude Eliminando A potência do mal E a obrigação Do bem É a religiosidade O amor próprio É muito mais Do que o bem E superior ao mal Ele é o teu justo Estado de paz De espírito Mas o senhor Zé Você está entendendo Então não é filosofia É um conceito Tudo é uma questão De conceito De como você consegue Agora Se você perguntar Para mim Com todo respeito A vossa inteligência Entendeu, Není? Sim, senhor Por favor Lento aí Zé Você se chateia com as pessoas Você fica bravo com as pessoas Que executam a religião Como está Não Mas eu não sou obrigado A consentir com esse monte De bobagem e palhaçada Que fazem Agora Se um dia Eu tiver que incorporar E incorpore em outras pessoas Em lugares Com rituais Bem conturbados Tanto no psiquismo Como também No espiritual Você acha que eu vou estar Indo lá para estar julgando Rapaz Eu vou fazer o que? Eu vou ser pior De que eles O nosso trabalho E o meu Com o Rosemissé E em outros lugares Também E dos Exus É transmitir Um conhecimento Que está sendo Transpassado por mim É transmitir Um conhecimento Que está sendo Transpassado por mim Está claro isso? Está Então aqui Eu só sou o carteiro Quem quer Abre envelope Quem não quiser Tem tal privada Vai lá e puxa a descarga É simples É simples Eu não quero adoração Não quero puxar saco Amem vocês mesmos É uma conversa Entre amigos Com certeza Entendeu menino? Sim Numa boa Numa boa Não é assim que vocês falam? Então numa boa Eu estou falando isso Se a criança lá Usa charuto Se a outra criança Não usa charuto Zé Quem é criança? É criança De idade? Não Porque vocês são crianças De 40 De 50 De 60 anos Se usa cachaça Ou não usa cachaça Para Exu Se faz rito Ou não faz rito Para mim não interessa O que interessa É o potencial Que ela usa Do amor Da espiritualidade Perante a religião Que os espíritos militantes Seguem Com as suas originais Inatas Concepções e excepções De auto-espiritização Por eles mesmos espíritos Independente da mesma religião É o que o sacerdote O que o iniciante O possérito Está fazendo com essa energia Perante o seu amar próprio Ou cheio de apego Então já não é amar próprio É falta de amor Próprio Receio Incógnita Medo Culpa Ou até mesmo O contrário Perante o seu amar próprio Despercebido até mesmo De si mesmo Mas uma pessoa que utiliza A multiplicidade de ferramentas De forma Moda e maneira Entendendo que para dar o efeito É pela essência É além de tudo aquilo ali E o efeito para ser perfeito Necessita Necessita Da essência Da religião Que ele segue Não dos apetrechos Que ele utiliza Precisa Da essência Da religiosidade Que ele nutre Não apenas Então não estou desfazendo Da doutrina Sistemática Da religião Que ele profere Está claro isso? Está A vontade A barca recém Está no meio do rio Está certo Eu vou voltar um pouco Mais atrás Porque eu quero saber Sua opinião Contra uma coisa E depois nós voltamos Nesse assunto Seu Zé Isso é uma questão De evolução De grau De consciência Não É uma questão De vergonha na cara E amar a si mesmo Sim Você não precisa Ter um grau De consciência evoluído Para se amar É muito interessante Falar isso Você não precisa Ter um grau Superior de consciência Para se amar Quando o senhor Diz superior É da forma Que nós entendemos Aqui Nosso superior Porque menino É muito fácil Imaginem aqueles Seres que vivem No meio do campo Dignos De muito respeito Alguns Que hoje Está para todo mundo Saber ler e escrever Correto? Sim Mas ainda Algumas partes Desses Brasis Ou do Brasil Como vocês falam Existem algumas pessoas Que não sabem ler e escrever São pessoas Aparentemente Ignorantes Não burra Mas com coração Que bate No corpo todo Pensem E se não querem Falar de um estranho Jogar muito longe Pensa naquele avô Naquela avó Naquele tio Naquele dindo Naquela dinda Exemplar da família Que era humilde Sem saber que era E que você sente falta Até hoje Nem Da palavra Mas muito Da presença Esse muito Da presença É que endossa O que eu estou falando A vontade Imagina Porque esse da presença É o coração Que concebe Não é o cérebro Que calcula Está respondido? Muito Então isso serve Para todo mundo Que um dia Já disse Eu almei alguém Verdade Todo mundo Tem um ente Assim na família Aí já fica Um pouquinho Esclarecido Onde eu quero chegar Tá certo Seu Zé Quanto a essa questão De crianças Mimadas E a religião Independente De qual seja Ela As formas Que elas existem Hoje Elas se fazem Ainda necessárias Porque alguns Graus de consciência Ainda não tem A condição E precisam Dessa doutrina Para seguir Um caminho Problema não é As religiões É a falta De religiosidade Nas pessoas Já disse isso Então Independente Do grau De consciência Das religiões Sobre as pessoas As pessoas Sobremes Não tem problema Não tem problema Nenhum É a falta De religiosidade De amor próprio Das pessoas Porque Existem pessoas Que talvez Se não tivessem Uma doutrina Da religião Não tivessem Seguindo um caminho Pelo menos Aceitável De acordo Com a nossa Com a nossa Existência aqui Entenda A doutrina Espiritual Não estou falando Espírita Ela é Facilidade Ela não é secume Da mesma forma Que alguns Espíritas Estou falando Alguns Não todos São frios Secos Isso acontece Com os Ubandistas Candombrecistas E outros Seres Católicos Evangélicos Protestantes E tudo mais Ter uma disciplina Doutrinária Dentro de uma religião Seja ela Qual for É leveza E docilidade Só que o ser humano Dá mais valor As propriedades Do mal De que do bem Se a doutrina For seca Dura E rígida A casa A casa É forte Poder Como se Tratar-se Com Sensatez Respeito Lucidez Fosse algo Como palavrão Nome feio Como se Passar o conhecimento Dos antepassados Passar um conhecimento Em si Fosse algo Proibido Até hoje Eu escuto Como espírito Quando visito Alguns lugares Por aí Que os adeptos Não podem saber De axés antigos Por quê? Porque o pai de santo A mãe de santo Ou religioso Seja ele qual for Não tem humildade Para readaptar O seu grau De consciência Porque se ele Sabe E sabe tudo Ele vai saber Readaptar uma verdade A No mínimo Fazer as pessoas Pensarem por si mesmo Só que quando começa Muito mistério E muito segredo Em algumas religiões A, B, C, D Envolve a magia E a magia Mesmo existindo Essa permuta De frequência Entre as dimensões Na cabeça De uma pessoa Que venera A religião Mas não respeita Sua religiosidade Vira fanatismo Misticismo Vira doença Sim Infelizmente Algo muito Mesmo que ela Execute os atos Magísticos Não há uma referência De sintonia E simbiose Com o divino E sagrado Dos espíritos Que meditam Em tais religiões Para manipular Com o dirigente Carnado A suposta magia Porque o dirigente Carnado É viciado Na religião É um idólatra Na estatueta Mas não é Um adorador Fervoroso De si mesmo Perante a sua religiosidade Perante a estatueta De carne e osso Ele mesmo Então se ele não tem isso Como é que vai da liga, menino? E mesmo assim A espiritualidade Nesses atos de magia De hoje Necessita 90 95% 80 Vamos pegar mais leve De trabalho Dos espíritos De que os dirigentes E das pessoas Que fazem a magia Porque as pessoas Além de não ter Um cacifo psicológico Para manter E dar uma manutenção Psíquica Aos atos magísticos Algumas Não todas Fogem também Do produto moral Dos propulsos Da vontade moral Dos propulsos Da idealização Ética e moral Para que aquele ato De magia Cocrie-se De uma forma Harmônica E equilibrada Tá claro, menino? Está Quando nós falamos De magia Eu também falo A mesma coisa Como oração Oração é uma magia Um mantra é uma magia O verbo É uma magia O som É a magia Entende, menino? Sim Então eu estou falando Várias coisas Eu não sei se o Sérgio Ele falou Mas ele fala agora Eu estou com vários Amigos exus aqui Então muitas vezes Eu saio de um papo Vou para um outro Não é assim que vocês falam? Sim Mas eu estou falando As pessoas quiserem atender Escutem Não, não tem problema não Todo mundo Dentro do seu tempo Eu respeito Mas para quem Já quer se acordar Não pelo Zé Pelintra das Almas Mas por si mesmo Vai entender Que talvez Aquilo que está Lhe alojando O desse Zé Que está lhe irritando Ouvir dessa entidade Medíocre, besta O médio se fingindo Então 300 nomes Não tem problema Não é defesa É o meu jeito É esse mesmo Ou se adorando É pior ainda É pior me adorar Do que puxar meu saco Eu já começo aí Gramem vocês Adorem a existência de vocês E me respeitem como um amigo Como eu respeito vocês Ao ponto de dar O meu ponto de vista Sem Mistificar Sem botar panos quentes Sem entender O meu ponteiro A conveniência de ninguém Nem muito menos Do médico que eu me fiz Está claro menino? Sim, sim Então indo dentro deste ângulo Aqueles que odiarem O que eu estou falando Pode ter certeza Que é sua alma gritando Ele está certo E se ele não está certo O Zé Pelintra Certamente você Que está ouvindo Não está correto Agora se aqueles que escutarem Não der bola Foram indiferentes Sigam seu caminho Continuem Está tudo certo Seu Zé Tocando um pouco Nessa questão de magia Como o senhor colocou Algumas pessoas Ainda não entendem Que uma mesma magia Ela se dá inicialmente No plano mental Na intenção A pessoa intencionando Algo de bem Para si Ou para alguma pessoa Ou para outro Ao todo em volta dela Que não prejudique Que seja um chamado Dentro de uma lei Que não prejudique A ninguém Nenhum caminho de evolução Ela pode ser feita Tanto com uma oração Com um desejo Com um intencionado Que com um trabalho Feito com muitos materiais Posso colocar dessa forma? Pode sim, Nero Perfeito Porque algumas pessoas Ainda precisam ver o material Ali em execução Para ativação da fé Pelo tempo Existem várias malhas Neste Neste grupo Nessa esfera Tem algumas pessoas Altamente intelectuais E outras não tantas Que necessitam não ver Mas os seus corpos em si Necessitam de frequências Não tão primárias Materializadas Nesta ordem Para a magia Então necessita sim Não é uma questão de ver Tem uma pessoa Que necessita um caminhão De coisas para fazer Independente de que ela Vê ou não Porque aquele caminhão De coisa vai dar Um subproduto Abstrato Para estampar Um furo Um rongo De uma tela atômica Búdica Que nós Exus Podemos até Vamos dizer Transmutar E arrumar Consertar Para ficar mais simples Mas Necessita Do esforço Dessa pessoa Para conseguir O pataco O dinheiro Ou também Parar um pouco Meditar Sobre sua vida Sobre a sua postura Porque é a língua Que ela entende E eu não estou falando Do gasto material Eu estou falando Do não uso mental De uma forma harmônica Equilibrada Então muitas vezes Uma situação De alguns rituais Em algumas casas São muito necessários Porque a pessoa Precisa bater cabeça Dentro de si mesmo Para ver o quanto Não tem amor Por si próprio E para ver Até onde ela chegou Não pelos gastos materiais Mas pelo envolvimento De pessoas E de energia O quanto ela deixou A sua vida ao léu Jogada aí Como uma pipa Soltar o vento Está claro menino? Sim Amigo pelo menos Funciona tudo Com os pés no chão Não é nem oito Nem oitocentos Tudo que eu falei Para a voz de missão Eu não retiro Com muito material Ou com pouco material O bom senso Sempre prena Em tudo Bom senso em tudo Com certeza E é interessante Colocar Porque isso é uma necessidade Nossa Sempre Não de vocês Por exemplo Eu conversando Com o seu Zé Pilintra Pedindo alguma coisa Que ele me ajude No meu material Ele vai trabalhar isso Com a minha intenção E a forma que eu levo A minha vida Para despertar isso em mim Vou ser bem sincero Para a voz Depende muito O grau de consciência Da entidade espiritual Deixando assim Muito explícito Para as pessoas Que tem muita entidade No plano espiritual Que não tem vícios Por coisas materiais Mas Tem um manejo Muito grande De conhecimento E tem a manutenção Moral Para manter Este conhecimento Alinhado Pelo que sente Pelo que faz E principalmente Executar Com efeito Benévolo Pelo manusear Pelo que profere Então esta entidade Em si Ela pode pedir Um monte de coisa Material E eu talvez Posso não pedir nada E se nós compararmos Quem trabalha mais É ele Não porque ele Usou coisas mais materiais É porque ele Fez mais E eu que talvez Não uso nada Faço a menos Mas aí algumas pessoas Vão escutar Ah, então quem pede muito Tem poder Não, não é uma questão De poder É uma questão De ferramenta E uso Como também Tem entidades Nengão Principalmente o povo Do Oriente Faz muito isso Usa só o mental Nem incorpora Nos médios E resolve coisas Que em outros lugares São caminhões E caminhões de axé 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 E caminhões de axé